Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal No último vídeo a gente citou, eu citei né A questão do amianto, que também é conhecido como asbesto Que nada mais é do que uma fibra de rocha, é um mineral Ele foi proibido no Brasil, esse aqui que a gente tem Não é amianto, mas é o que a gente tem de mais próximo aí Pra exemplificar o assunto, o tema Ele foi proibido no Brasil pelo STF em 29 de 11 de 2017 Onde era utilizado o amianto? Ele era utilizado majoritariamente na fabricação de caixas d'água e de telha Isso aqui é um pedaço de telha, só que isso daqui, pelo menos eu creio que seja Que não seja o amianto, isso aqui é feito com cimento hoje só Eu não sei qual que é a outra fibra que é utilizada aqui Mas antes esse tipo de telha, que a gente chamava de brasilite O eternite era feito com asbesto ou amianto A OMS estimou um tempo atrás, antes da proibição Que cerca de 100 mil pessoas morriam por ano Em consequência do amianto, de terem respirado o amianto Ou seja, eram pessoas que trabalhavam diretamente na produção de amianto O Brasil era um dos configurantes da proibição Eles configuravam como o quinto maior utilizador e fornecedor de amianto E amianto de boa qualidade A gente produzia cerca de 250 mil toneladas de asbesto ou de amianto Por ano era produzida O amianto causa algumas doenças Na verdade, a primeira enfermidade que se descobriu em relação ao amianto É a abestose Aqui eu fiz uma colinha A abestose, ela endurece o pulmão O pulmão aí é conhecido como Endurece o tecido pulmonar É conhecido como um pulmão de pedra E essa abestose, ela se evolui para o mesotelioma Que é o câncer, o câncer do amianto Ou câncer do amianto Isso aqui já é uma fase mais avançada da doença Então aqui são os riscos do amianto Só que assim, o amianto ele foi muito utilizado Já se a gente pegar o histórico de utilização do amianto ou do asbesto As evidências do uso, os povos primitivos utilizavam esse mineral Porque é uma fibra de rochas Essas fibras eram misturadas no barro Na cerâmica, na verdade no barro, na argila E a partir dessa argila, dessa mistura Que ficava resistente Eles utilizavam para produzir alguns utensílios E na Revolução Industrial também a gente tem aí A utilização desse mineral Como isolante térmico das máquinas As máquinas da Revolução Industrial que surge na Inglaterra Ou seja, esse é um histórico, um breve histórico Da utilização do amianto no mundo O amianto tem algumas características de resistência De qualidades A qualidade do amianto Seriam os pontos positivos Por isso que ele era utilizado Na produção de caixas d'água e de telhas Ele tem a resistência acústica Resistência térmica Não degrada Ainda mais ele misturado com o cimento Ele cria uma liga Ele não degrada De alta resistência E não pega fogo Claro que essa resistência Ele não tem resistência a choque Ele quebra Mas mesmo assim É uma telha de amianto Quem trabalha na construção já trabalhou Sabe que essas telhas de amianto Tinha, né? As telhas de amianto Tinha uma resistência muito maior Quando você vai fazer um reparo no telhado Ia fazer um reparo no telhado Ou mesmo fazendo um telhado Para andar nessa telha A resistência é muito maior Uma resistência totalmente diferente Das telhas que a gente tem hoje Claro que as telhas que a gente tem hoje De fibra ou cimento Vai depender da espessura Mas é isso aí pessoal Era só algumas informações complementares Porque eu citei no outro vídeo A questão da proibição do amianto Eu mostrei uma telha Que na verdade também não era uma telha de amianto Mas é assim As telhas para fazer uma Só para exemplificar aí A utilização dos minerais Na verdade o que faz mal para o ser humano É você inalar esse pó E na indústria, né? Na indústria e no processamento do amianto Quem trabalha Trabalhava com isso, né? Em contato direto com esse material Com esse mineral Tinha como resultado aí Essas enfermidades pulmonares E as telhas e as caixas d'água Que a gente tem hoje, né? Que eram feitas aí de amianto E de asbesto, né? Ou asbestos na verdade Na verdade é o mesmo mineral Dizem também alguns especialistas Que tem gente que vai fazer a limpeza Dessas telhas Às vezes vai fazer a limpeza da caixa d'água Vai furar essa telha, né? Todo pó, tudo aquilo que foi inalado, né? Você corre o risco de ter problemas pulmonares aí Resultados da inalação desse mineral Claro que vai depender da quantidade, né? Vai depender da quantidade E do tempo também de exposição Mas é isso aí, pessoal Se você estiver gostando aí do vídeo Do trabalho Deixe o seu like Deixe a sua inscrição E até o próximo vídeo aí, pessoal Valeu Até a próxima